Simbora galera, dica de número 56, associação de resistores em série. A gente associa resistores em série com o objetivo de dividir a DDP. Então você tem uma bateria de 12 volts aí, quatro resistores associados em série, cada um deles vai ficar com uma parte desses 12 volts. Obviamente que dessa maneira você faz com que esses resistores trabalhem num regime de dependência, você aumenta a resistência elétrica total do circuito, porque eles vão funcionar em série, tá certo? A outra consequência é que eles serão percorridos pela mesma corrente elétrica. Prof, como é que eu calculo a resistência equivalente de resistores que estão em série? Você soma, você vai pegar e vai somar, por exemplo, os valores dessas três resistências elétricas para achar a resistência equivalente. Mas é super importante você entender que o objetivo de ligar resistores em série não é fazer com que eles sejam percorridos pela mesma corrente elétrica, e sim dividir a atenção. Com isso, obviamente, eles funcionarão no regime de dependência. Um queima, os outros param de funcionar, beleza? Então aquele abraço, até a próxima dica, tchau, tchau.